Posso pedir? Posso. Ah, mas acho que você não vai querer fazer. Fala logo, você vai falar, você vai falar. Ah, mas seu jeito, você não vai querer fazer pra mim. Se eu te pedir, você faz uma coisa pra mim? Se eu tiver meu alcance, pode falar. Você pode tomar pra mim? Vai fugir já? Por favor. Aqui no parque, moça. O que que tem? Estou olhando aqui, ó, pessoal. Qual o problema? Eu vou num cantinho ali com você. Num cantinho? Ali. Vou levar você ali. Ah, rapidinho, bem escondidinho, ninguém nem vai ver, não. Tá. Vai ser rapidinho, você faz? Você toca? Toca. Toca pra mim. Sai de praiaçada, né? Segura. Você tá atirando. Segura. Ah, você tá de praiaçada. Toca? Na cara do que sou palhaço, mas sou besta aqui. Não, mas é pra tocar. O que você achou que era? Se liga, mano. Qual o problema? Toca. É. Eu tenho que fazer, né? Se liga, meu. Toca o Dor Rémi. Dor Rémi. Dor Rémi, sim. Hoje, tá bom. Boa tarde, hein? Tudo bem? Olha, no Jô Clambechão já tem muitas atrações. Estão empolgada aí no celular. Não, eu tava vendo o negócio, ó. Tá sem graça de pedir uma coisinha. Não, pode pedir. Posso? Pode. Ah, tá bom. É rapidinho também, assim, uma coisinha que não é. Não, pode falar. Você toca pra mim? Não. Aqui no meio de todo mundo, assim? Aqui no meio do parque. Só que escondidinho ali, escondidinho. Por favor. Ah, vamos lá, vamos. Você toca? Vamos. Toca mesmo? Toca. Deixa eu te levar aqui. Vem aqui. Aqui mesmo no cantinho, que ninguém vai ver. Vai ver se vai tocar pra mim. Tá bom? Promete? Promete. Então toca, vem. Não, fica aí, hein? Toca? Não, não sou música, não. Mas não é? Precisa ser música pra tocar uma música? Não, não sei, não sei. Eu quero ouvir Titanic. Não, não sei. Vamos, Titanic, que a gente vai ali pro meio da ponte, eu abro os braços e assim, vai, toca. Não, 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 não. Pode brincar. Vai, sério? Vem, toca aqui, ó. Vem, toca aqui.